Agora, você me falou uma curiosidade que eu tenho também. A figura do Didi, do Renato, ela é muito controversa, assim. E cada vez as histórias... Porque são duas pessoas diferentes, o Didi e o Renato. Ele é o Renato. Ele só é o Didi nos Trapalhões. Ele não soube... Ele teve problemas com isso, pessoais. E ele não deixa a pessoa misturar. Ele não deixa uma empregada chamada de Didi. Entendeu? Mas ele é uma figura, ele é um cara legal? Comigo foi. Porque tem tanta gente que fala... Não, é porque... Não, o que acontece é o seguinte, Rafa. O dinheiro era dele. Quando ele investiu... Porque isso veio por causa dos filmes. Eles faziam show juntos. A parte do Leão, não sei se era dele, mas eles ganhavam muito dinheiro. Porque eu estava trabalhando. Era eu que escreviu. Você escreveu os Trapalhões, né? Eu era redator final e co-diretor do programa. Sim, sim. E dos filmes também, né? Não, dos filmes... Ele nunca me chamou. Ah, tá bom. Ele nunca me chamou. Era do programa. No filme, ele botava o dinheiro. Então, a parte do Leão é dele, poxa. Entendeu? Então, eu não vejo erro. Ele sempre foi muito leal com os colegas. Quando nós fomos para Globo, era só para ser nós dois. O Boni chamou o Renato... A saída do Renato... Não sei se dá para eu falar. Fala o que você quiser, Carlos Alberto. Aqui você fala até palavrão. A gente estava na Tupi, fazendo os Trapalhões. Lá no Sumaré. Aqui no Sumaré. E uma tarde, aparece um técnico e tira. Antigamente, as câmeras tinham aquelas três lentes, né? Tirou uma lente. E foi embora. Aí o Renato falou, o que aconteceu? Se não, o Zara precisa dessa lente lá embaixo. Porque o estúdio de novela ficava embaixo. Naquela parte de baixo. O Renato ficou uma vara. E eu era diretor da Tupi. E era diretor do Plano Ander. Ele falou, Carlinhos, estou indo embora. Eu estou pensando que estou indo embora. Vou para casa e volto amanhã. Mas não. De noite, ele me ligou. Isso foi na hora do almoço. Falou, Carlinhos, você está na Globo. Falei, como eu estou na Globo? Estou com o Boni. Vou assinar meu contrato amanhã com você. Você vem aqui amanhã. Falei, Renato, como é que eu vou sair daqui? Pega o avião e vem. Porque a condição que eu fiz ao Boni é a seguinte. Você tem que vir comigo. Falei, e os três? A partir de janeiro. Isso foi no dia 2 de setembro. Nunca mais eu me esqueço disso. De 76. O ano que meu pai e minha mãe morreram. Aí eu fui para o Rio. Assinei o contrato. E em janeiro eles vieram. Claro que com um salário infinitamente menor. Por quê? Porque o Boni não queria os três. O Boni queria o Renato Aragão. Sim. Então tem pessoas que não entendem isso. Televisão não é... Não é casa... Instituições sem fins lucrativos. Não é. Claro que não. Por isso que eu digo. O que acontecer daqui a dois anos, o que possa acontecer, não vai me chocar. Não vai me chocar. Se o Silvio estiver com peninha de mim, ele me dá um dinheiro meu aí. Pega o dinheiro, bota na conta. E não precisa eu trabalhar. Ah, mas com o tempo de trabalho que você está lá dentro, vai ser um dinheirinho, né? Essas palestras aí, não vou fazer nem cosquinha nesse dinheiro aí. Mas é um direito que ele tem. Eu estou lá... Quando eu fui para lá, eu tinha um tratamento dele, da emissora. Eu fico até às vezes sem graça. De como eu sou tratado lá dentro. Eu fico até sem graça. Mas dele mudou. A última vez que eu vi, que eu falei com ele, foi quando eu ganhei o troféu imprensa de 2018.